E nós estamos aqui no estádio municipal da cidade de General Carneiro, Jackson Rodrigues. Homenagem àquele vereador que faleceu, gente, aqui na nossa região, né, da cidade de General Carneiro. Vai ser nesse espaço que vocês estão vendo aqui, que nós teremos o Festival de Cultura que o prefeito Marcelo Aquino conseguiu com o apoio do governo do estado. Aliás, nós queremos agradecer ao governador Mauro Mendes, ao deputado estadual Max Russe, que também colaborou na realização deste evento. O Festival da Cultura, gente, é interessante porque é um espaço onde se abre para a comunidade trazer artesanato, as suas amostras também, e ter a oportunidade de trazer shows para valorizar a região. Para se ter uma ideia, nós temos três shows nacionais aqui em General Carneiro. Vamos ter Nayara Azevedo, quinta-feira, dia 2. Dia 3, o show com César e Paulinho, uma dupla que o pessoal adora. Inclusive, já teve propriedade aqui perto, né, entre General e Barra do Gaças. E, para finalizar, no dia 4, teremos o show de Bruno e Barreto. Outra dupla sensação entre a juventude. Vocês podem observar que a estrutura está quase toda preparada. Aquele palco comum está sendo montado aí pela equipe do Signo Som. Aqui na região é um dos melhores. Tudo sendo preparado. Inclusive, quem está aqui acompanhando, supervisando o trabalho, é o chefe de gabinete da Prefeitura de General Carneiro, nosso amigo Claudemir Telles. Claudemir, tudo preparado para essa festa? São três dias que o General vai estar recebendo muita gente da região para prestigiar a cultura e os shows que vão ser oferecidos? Bom, Ronaldo, é um prazer receber você aqui, toda a imprensa, para nos prestigiar. É um dia muito festivo, né, serão três dias muito festivo para a gente, o Festival Cultural, onde também vamos aproveitar e comemorar os 58 anos de emancipação política do município, com esse Festival Cultural. E o convite está estendido a toda a população. Estamos aqui trabalhando aqui a todo vapor. Desde sábado, o pessoal da Signo Som está aqui montando o palco, com essa estrutura enorme. Entrada franca, mediante a apresentação da carteira de vacinação. É bom deixar ressaltado, Ronaldo, quem não tiver a carteira de vacinação ou quem não vacinou, não precisa perder o tempo e querer vir aqui e tentar entrar, que infelizmente não poderá entrar, Ronaldo. Nós estamos batendo muito nessa tecla. Então, se você vacinou, se você está com sua documentação em dia, pode vir, que você será muito bem recebido aqui no nosso espaço. Aliás, essa informação é importante, Claudemir. Você que está acompanhando o site Araguaia Notícias, por favor, compartilhe a informação com seus amigos. Tem que estar com o cartão de vacina em dia. Hoje, quem vacinou contra a Covid, tomou a primeira ou a segunda dose ou a de reforço, normalmente ganha aquele cartão, né? Junto ao posto de saúde. Então, você vai ter que estar com ele. Não adianta você vir de longe, de repente, de Barra do Garça, de outra cidade, e não trouxer o cartão de vacina. Tem que estar com ele, né? Exatamente. Tem que estar com o cartão de vacina. E nós estamos com uma expectativa muito grande, Ronaldo. O que tem de pessoas ligando, de Barra do Garça, Nova Chavantina, Tori Chorel, perguntando informações sobre o evento, é uma quantidade muito grande. Os nossos hotéis, graças a Deus, estão cheios. Hoje, um ou outro, você vai conseguir encontrar uma vaga. Nós temos prefeitos, circunvizinhos, que vão estar presentes. Secretário de Cultura, Beto 2 a 1, vai estar presente também, prestigiando, a qual tem que agradecer muito a Secretaria de Estado de Cultura. Agradecer ao governador Mauro Mendes, que se não fosse o apoio do governo de Estado, o nosso prefeito Marcelo Aquino não conseguiria fazer este evento. E também agradecer muito o prefeito Marcelo Aquino, porque quando recebeu essa proposta, ele pegou no colo e falou, vamos levar, vamos levar adiante. Ele tem se desdobrado o máximo para conseguir realizar este evento, tem nos dado apoio, tem nos dado força total. A gente sabe que tem quase dois anos de pandemia, o pessoal está precisando de um pouco de entretenimento, então este é o momento. Venha para o Festival Cultural 2021, em General Carneiro, onde nós teremos três grandes atrações, Nayara Azevedo, César e Paulinho, Bruno Embarreto. Teremos artistas regionais valorizando aqui, nós teremos Mel Quilate, Rodrigo Souza e Estúdio Band, também teremos apresentações culturais indígenas, nós teremos a Fanfarra Municipal, que vai apresentar aqui também no recinto. Atenção, pessoal, para o horário, a partir de que hora vão ser as apresentações do palco, Claudemir? As apresentações no palco começarão a partir das 21 horas, e muito importante ressaltar, o show nacional, às 23 horas, iniciará. Olha que maravilha, Nayara Azevedo está bombando na rede social, com muitas músicas, muito sucesso, vale a pena você conferir. O show de César e Paulinho, que é música raiz, agrada todo o público, não só o pessoal da Velha Guarda, não, jovens também curtem César e Paulinho. E Bruno Embarreto dispensa a apresentação. O público jovem do sertanejo universitário conhece também Bruno Embarreto, que vai estar aqui em General Carneiro, no sábado, dia 4, não é isso? Exatamente, vamos encerrar o evento com Bruno Embarreto. Olha, você está convidado, e mais uma vez fazendo a ressalva, não é quem está querendo ser enjoado, não, mas é fato. você só vai entrar se tiver com o seu cartão de vacina. Ah, Ronaldo, mas eu... Ó, se você vacinou contra a Covid, você tem o cartão, não é isso? Providencie o quanto antes, avisa para a sua amiga, para o seu colega que vai vir aqui para a General Carneiro, que tem que trazer o cartão para entrar, não é isso, Claudemir? Exatamente, o cartão de vacina, ou então pelo aplicativo hoje, ConectSUS, você consegue baixar o cartão de vacina. É só fazer desse jeito, o cartão de vacina, com o documento com foto, entrando aqui na portaria, o pessoal já vai conferir, está tudo legal, é só entrar e curtir a festa. Então, gente, venha com segurança, você que vem de Barra do Gaças, de Aragas, toda a região, pela BR-070, a rodovia está bem sinalizada, mas tem que vir com calma, com tranquilidade, está certo? Para a gente curtir os shows e voltar para casa tranquilamente. Isso que a gente espera de você que está em casa acompanhando o site Araguaia Notícias. Eu vou ser o convidado do prefeito Marcelo Aquino para estar aqui, palco mundo, um dos palcos maravilhosos, está sendo montado aqui com grande estrutura. Nós teremos aqui também praça e alimentação para você ficar bem tranquilo com a família. Vem então você participar do dia 2 ao dia 4 de dezembro das festas de 58 anos da cidade de General Carneiro, um grande evento na região. Este é o site Araguaia Notícias. Há 12 anos divulgando o Vale do Araguaia para o mundo.